Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho, feito com quatro carreiras, fácil, rápido e econômico. O caseado tem que ser contados com múltiplos de cinco, mais um espaço no início da carreira. Então, no início da carreira, conta seis espaços, cinco espaços mais um. Aí, vem contando de cinco em cinco espaços até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado pra qualquer tamanho de pano. Vou utilizar pra fazer a amostra deste barradinho. Essa linha vermelha com o tex 295, pode ser utilizado qualquer tipo de linha pra fazer este barradinho. E a agulha é 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu deixo a aula dele também fixado no primeiro comentário. Então, nesse pano, eu fiz seis espaços no início e cinco no final. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. E o meu caseado, ele é com três correntinhas, que as minhas correntinhas são pequenas. Quem está acostumado a fazer com duas e dá certo, pode fazer com duas. Vou virar no avesso do pano pra começar a primeira carreira. Então, aqui no avesso do pano, aqui bem no canto do caseado, eu amarrei a linha e escondi o restante da ponta dentro da barrinha do tecido. Eu venho aqui no mesmo espaço onde eu amarrei a linha e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro do primeiro espaço, eu faço mais dois pontos altos. No ponto do caseado, eu faço um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. Ficando com sete pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular um espaço do caseado e venho no ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um espaço e no ponto, um ponto alto. Faço dois pontos no espaço. Um ponto no ponto. Um ponto no ponto. Dois no próximo espaço e um ponto no ponto. Dois no próximo espaço e um ponto no ponto. Então, aqui no meio, eu fiz dez pontos altos. Fiz sete no início, dez aqui no meio, que são nos três espaços. E aqui nos dois espaços, sete. E faço uma, duas, três correntinhas. Pulo o espaço e faço um ponto baixo no ponto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo o espaço e faço um ponto alto no ponto. Sobraram dois espaços no final, que eu vou terminar como comecei, com os sete pontos altos. Então, dois no espaço, um no ponto. Dois no último espaço. E um ponto bem no canto do caseado. Então, ficou assim a minha primeira carreira no avesso do pano. Agora, viro e vou fazer a segunda na frente do pano. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular dois pontos e faço um ponto baixo. Em cima do ponto. Uma, duas, três. Aliás, desculpa aí, pessoal, que em cima dos pontos altos são pontos altos. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas em cima do primeiro ponto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Nos sete pontos altos. Completo sete, contando com essas três correntinhas do início. E ficou assim. Faço uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. E venho aqui em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, eu fiz cinco correntinhas aqui, formando essa alça. Mas quem precisar de mais correntinhas, pode fazer mais. E faço ponto alto sobre ponto alto. E aqui são dez pontos altos. Então, eu já completei os dez pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Faço uma laçada e venho no primeiro ponto alto. E faço um ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. E vou ficar com sete. Terminando como comecei. Ficou assim a segunda carreira, na frente do pano. Agora, já viro e vou fazer a terceira. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular dois pontos e faço um ponto baixo no ponto. E eu fiquei com uma alcinha. Subo uma, duas correntinhas. Vou fazer uma laçada, pular esses três pontos da frente. E vou fazer um leque aqui no espaço das cinco correntinhas. Então, eu faço um, dois, três, quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas de espaço. E mais quatro pontos altos. Formou o leque. Uma, duas correntinhas de espaço. Vou pular esses três pontos aqui da frente, aqui do início. E venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo dois pontos e no próximo um ponto baixo. Formando a alcinha. Subo uma, duas correntinhas. Vou pular esses três pontos e venho na alça de cinco correntinhas e vou fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas de espaço. E mais quatro pontos altos. Então, formou o leque. Eu já faço duas correntinhas de espaço. Vou pular esses três pontos do início e venho no próximo. Faço um ponto alto, baixo, aliás. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo dois pontos e no último, nessa terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Então, comecei com uma alcinha, fiquei com uma aqui no meio e terminei com uma alcinha. Agora, já viro e vou fazer a última carreira na frente. Que é a quarta carreira. Vou subir até o meio da alcinha com ponto baixíssimo. Subi até o meio da alcinha, agora já subo uma, duas correntinhas. Faço uma laçada e venho no primeiro ponto do leque, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. Dentro do espaço do leque, faço dois pontos altos. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui em cima desse último ponto. E volto em cima dele e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho nas laçadinhas aqui do primeiro picô e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na laçadinha do segundo e faço um ponto baixo. Então, eu formei aqui três picôzinhos. Fiz com cinco correntinhas. Quem quiser fazer com menos, pode fazer com menos. Vou voltar aqui em cima do mesmo ponto que eu subi as correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, puxo a laçada, a mesma laçada, eu vou passar por dentro da laçada que estava na agulha. Então, formou uma florzinha com três pétalas. Venho aqui dentro do espaço do leque e faço mais dois pontos altos. Desse lado, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu fico com cinco pontos de cada lado do leque e a florzinha aqui no meio. Já faço uma, duas correntinhas de espaço e venho na alcinha e faço um ponto baixo. Então, o meu primeiro motivo já está feito. Subo uma, duas correntinhas e vou repetir aqui no segundo o que eu fiz no primeiro motivo. Ponto alto sobre ponto alto no espaço dois. Aliás, aqui no primeiro motivo eu fiquei com seis pontos de cada lado. Eu falei cinco, mas desculpa aí, pessoal, são seis. Então, aqui no segundo eu vou ficar com seis também. Faço dois dentro do espaço. e vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e venho em cima do ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na laçadinha do primeiro, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na laçadinha do segundo, um ponto baixo. Formando os três picôs. Venho aqui em cima do ponto e faço um ponto baixíssimo. Volto no espaço e faço dois pontos. E desse lado, ponto alto sobre ponto alto. Então, vou ficar com seis pontos de cada lado. Falei cinco no primeiro motivo, mas não são cinco, são seis. Então, desculpa aí, pessoal, já corrigi logo aqui no início, eu já corrigi aqui o meu erro. Faço duas correntinhas e venho na alcinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou cortar a linha pra arrematar a carreira. Então, já cortei aqui a linha. A ponta é só esconder por trás dos pontos e olha como ficaram os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.